Salve, salve galerinha! Estamos começando mais uma vez um programa Roda na Montanha. Se você tem gostado dos nossos vídeos, você pode curtir e compartilhar os nossos episódios e também não se esqueça de se inscrever e tocar no sininho para você receber em primeira mão tudo o que acontece aqui no programa Roda na Montanha. Hoje na mesa, Hilton Benck, Rafael Wojtyck e o nosso convidado aqui é escalador, programador, já viajou o mundo todo praticamente aí, estamos falando de Otaviano Zibetti. Otaviano, obrigado. Obrigado a vocês. Pode falar mais alto. Bom, cara, você estava vendo aqui, você tem uma extensa lista de montanhas que você escalou, Coxanó, Cogeira Blanca, Yosemite. Conta para nós a experiência que você teve em Yosemite. Em Yosemite? Sim. Yosemite foi uma viagem que eu fui sozinho, inicialmente fui com o Farol, minha companheira, depois ela teve que voltar e eu acabei ficando sozinho um bom tempo lá. E para mim foi bem estranho no começo, porque sozinho, num lugar estrangeiro, de outra cultura, com uma língua que eu não conheço e tal, no primeiro lugar que eu cheguei, eu falei bom, no pior das hipóteses, eu estava com um carro, eu estava com uma van lá, então eu falei, bom, no pior das hipóteses, eu encosto em algum canto, fico escalando o boulder e por três meses e volto embora, que era o tempo que eu tinha para ficar lá. E no final, consegui já um lugar para dormir no Camp Forno no primeiro dia, fiquei sentado, meio que sem saber falar inglês e tal, daqui a pouco já chega um americano e fala, vamos escalar, vamos escalar, já juntou mais quatro, cinco, quando ele estava escalando no primeiro dia já tinha... Não tinha brasileiro? E brasileiro é uma praga, né? É, nesse... Não tinha ninguém, no mundo todo, inclusive, né? Eu acho que eu vi um ou dois brasileiros depois e tal, depois encontrei o pessoal e tal, mas nesse dia não. E a comunicação foi? Tranquilo com a escalada? Não. Difícil. É, no começo, foi engraçado, o primeiro dia, esse primeiro dia foi bem engraçado, porque estava eu, um americano, um espanhol e dois russos escalando junto, então a gente estava meio que dividindo umas cordadas e tal, e cada um ia escalando, e a comunicação era ok, ok, ok. Não problema, os russos, não problema. Então, não tinha, estou em alto ou libera, era só ok. Então, era olhando ok, fazia sinal e, né? Mas funcionou, assim, no começo a gente começou a se bater, depois a gente começou a aprender a comunicação deles lá, deu certo. Cara, e lá, assim, como é que é? Você viveu com os mindingos lá? Ah, não, esse pessoal... Ou você foi o mindingo lá? Não, o pessoal aumenta. O problema é que você começa a ficar, conhece o pessoal local, está com um, está com outro, outra hora você está tomando café da mãe com o Tchongo. E que é o Tchongo? Como é que é a história do Tchongo? É, o Tchongo é, na verdade, ele é um cara que até me assustou quando ele contou a história dele, porque ele era programador também, e ele largou, foi a hora que... Começou a te assustar, mas sim. É, a hora que ele falou, eu sou programador, e daí eu parei de, eu parei com tudo isso e vim para cá, comecei a viver o sonho, e daí eu comecei a escalar e andar de Slackline aqui no Vale, e estou aqui até hoje. Eu meio que, puta merda, na hora de eu voltar. Senão eu vou... Senão eu já vou pedir o Slackline emprestado. É, mas enfim, é um cara assim, então, é o ícone, né, do Yosemite, então todo escalador que a gente assistiu o Vale, o Price, aparece a história dele, inclusive, né. E é legal porque ele começa a contar várias coisas, assim, como ele fazia para, vamos dizer assim, burlar os Rangers, né, para poder dormir dentro do Vale, para não ter, né, porque tem, é, tem uma fiscalização bem rígida em cima do... E tem proibição, então, de você dormir dentro do Vale? É, assim, você pode dormir nos campings, né, pré-determinados, dentro do carro, é só nos campings que você pode estacionar, então, no caso, o Camp 4 não pode. Entendi. Né, agora reformaram, não sei como é que tá, mas até onde eu sei não pode ainda. É, continua com essa proibição. É, então, o pessoal dormia dentro do, né, no meio da floresta e tal, e daí tem a história, né, famosa, que os Rangers juntaram um grupo e tal, e começaram a escrever relatórios todas as noites, porque iam atrás com visão noturna e tudo mais atrás dele, né. Então, e foi legal, assim, que daí ele vai passando as dicas, vai conversando e vai contando a experiência, assim, bem bacana. E qual foi a experiência mais divertida que ele passou lá? Eu ouvi dizer de uma história de um café aí, cara. Ah, não. Na verdade, o café a galera fica e tal, porque o que acontece? Lá tem o refil, é... Então, você compra um café, um lanche e tal, e tem um refil. Então, eu vou contar já a história, já que estão, né. Isso, isso, aí, aí, aí. E aí, você sinta a contratação. É, então, o que acontece? E daí você ganha, você tem um copo e, enquanto você tá ali, você pode recarregar o refil, né. E aí, todo mundo fazia exatamente isso, né. Só que você via o pessoal com o copo já marrom de meses já, né, usando o mesmo copo. Eu, na verdade, até mudei isso um pouco, porque eu falei, pô, eu não vou ficar usando o mesmo copo toda vez, né. Então, toda vez, daí eu me liguei, que eu entrava e já tinha uma lixeira do lado e tinha um copo limpo. Que os turistas jogavam, eu já passava e já pegava esse copo, né. Que barato. É. Mas você pagou um deles, já. Acho que o primeiro, eu não paguei o que eu paguei. Você podia ter ficado com o mesmo copo, né, Ricardo. E daí, acontece que o pessoal lá, o turista, eles esbanjam demais, assim, né. Pô, os caras pegam um prato cheio de ovo, pão, torradinha, não sei o que e tal. É bacon. Então, duas colheradas e deixam o prato. E daí, a gente se aproveitava disso, né. Ia lá e... É. Pegava, tipo, o cara ia embora, o prato, ia pro lixo. Falava, não, não vai pro lixo, né. Então, chegou um ponto que eu já não... No Camp 4, eu quase não cozinhava. A gente juntava o pessoal, cada um comprava um pedaço de carne, uma coisa ou outra, gente. Então, eu gastei muito pouco lá, realmente, né. Hoje eu trouxe um ovo, hoje eu trouxe um bacon. A gente juntava lá, né. Mesmo depois, quando eu saí do Vale, que eu fui escalar em Indian Creek ou nos outros lugares, eu acabei, como eu tava num grupo, a gente acabou gastando bem pouco. Cara, falando em Indian Creek, cara, essa história de fenda lá, cara, as fendas são perfeitas mesmo. Sim. É... Tem gente... Muita gente vem, nossa, eu achei estranho, não gostei e tal. Pra mim, foi o melhor carro que eu achei que eu falei na vida. Não tem outro lugar, assim, pra comparar... Mais que o Vale lá. É, o Vale tem várias coisas, assim, que pra mim foi um certo incômodo. A quantidade de turista, os rangers, né, tipo, eu tive problema com ranger, porque quase pegou a dormir no carro, teve outros problemas e tal. Então, assim, a fiscalização é muito grande e, enquanto em Indian Creek, você tá, até é ruim, de vez em quando, você tá dormindo, aparece o cara correndo pelado, assim, no meio do deserto. Então, assim, não tem que fazer fiscalização, muito... Mas era só calo, tinha umas mulheres correndo pelado lá também. Putz... Eu não vou pelar, isso é mal. É, assim, não, até tem, o pessoal é total liberdade, assim, Então, assim, é um lugar... E o lugar realmente traz isso, porque é no meio do deserto, não tem nada, né, não tem luz, a água que você leva... Não tem água, né, a água toda você que leva. Então, assim, é um lugar mais... Nesse sentido, eu gostei mais. Lógico, o Iocenic é Iocenic, né, tem uma parede de mil metros que você encosta o carro e vai escalar Big Wall, ou Fenda, ou escalada esportiva, né, tem de tudo. Então, foi bem... Foi uma experiência bacana, assim, por ser a meca de muita gente famosa, que você fica tal, tipo, a coisa mais normal do mundo era você... Tomar café da manhã com o pessoal mais famoso que tava lá e tal. Era natural isso. Porque é um parque de diversões ali, assim. É, quase um parque de diversões ali. Quintal de casa. É, e na verdade é... Todo escalador quer escalar lá, né. Quem não quer escalar, eu quero. E muda quando você tem essa experiência lá? Um dia você era o cara que queria escalar lá, e hoje você é o cara que escalou lá. Não só escalou, eu com permaneção um bom tempo lá, né, uns meses. É, mas assim, o que muda é aquela coisa, né, você... Antes de você ir, você imagina como é. E até nas conversas, você conversa, ah, porque lá é assim, é sádio, imaginando como é. E depois que você foi, você teve a experiência disso, que é bem diferente, né. Uma coisa é você saber, assim, ah, pô, o Indian Creek é perfeito, é igual escalar essas fendas de madeira que o pessoal faz, né, pra praticar. Mas é diferente você escalar, né, de você ter a experiência de escalar lá, de você, né, de você poder praticar vários tamanhos de fenda, de você ver como é a cultura do pessoal de usar camalo 8, camalo 9, camalo 10, né, de não ter chapa mesmo, né. Então, assim, de você realmente praticar aquela técnica, de você pegar na rocha e sentir, de você sentir a exposição, né. Então, é diferente, né, de você... E como foi a sua adaptação lá? Porque você, como escalador brasileiro, vai escalar onde tem mato, onde tem musgo, pedra podre, nada, né. É, né. Então, como que é essa adaptação pra ir pra um lugar que a gente vê nas fotos, assim, uma rocha perfeita, né. É a mesma aderência, tem o mesmo grip? É, assim, o pessoal fala bastante da textura da rocha lá, que é muito lisa. É, realmente, onde passou o glaciar, onde o glaciar lambeu, é liso, que não tem como escalar. Mas forma muita fenda, forma muita garra, dependendo do lugar, a textura muda. Assim, tem um lugar que a textura é muito parecida com o freio, né, que é aqui. Então, assim, eu já tinha escalado em alguns lugares, escalado, como o Chamonix. Até o Chamonix teve lugar que eu achei que a pedra era mais polida do que o Semic, né. Então, assim, Cochamô também foi um lugar que tem um pouco mais de textura, mas a Elisa, na verdade, é até mais fácil, né. Então, até quando eu voltei, esse ano, quando eu tava em Sconix, eu voltei, até conversei comigo mesmo, peguei e soltei uma aqui. Pô, isso que a gente, cara, a gente escala muito mesmo, né. Ele ficou olhando pra minha cara, assim, tipo, como é que você tá falando? Ele falou, não, pra gente conseguir escalar o que a gente escala, com o tanto de pedra que a gente tem. Então, o escalador brasileiro, realmente, ele faz miséria com o que ele tem, assim. Às vezes parece arrogância, mas não, não é. É sabendo o que a gente tem. Realmente, a gente tem que ir atrás, a gente vai escalar em mato, a gente vai escalar. E lá é muito fácil e muito prático. Você encosta o carro, você tem desde boulder, a fenda de tudo quanto é tamanho, até via mais técnica, via de agarrão, big wall. Então, isso propicia ter uma comunidade maior, né. Então, de escaladores, isso é puxando. E pro cara que nunca foi pra Yosemite e o cara escala, sei lá, sexto grau, existem opções lá? Porque a gente vê só, né, aquelas vias clássicas e longas e difíceis e pro cara que tem o sonho de simplesmente brincar em Yosemite. Tem rotas longas, tranquilas? Vale, vale a pena. Por exemplo, a própria Denouze. A própria Denouze, o grau é 158, C2. Lógico, a dificuldade tá em outro lugar, a dificuldade tá na tua logística, como você vai fazer. Mas a gradação não é alta, né, da partinha livre, né. Então, tem muita coisa. Sim, o Yosemite já tem uma fama de ter um grau um pouco puxado, né. Até pro próprio Estados Unidos, né, ou outros lugares que tem uma tradição mais antiga de escalar tradicional, né. Mas é acessível, pode ir, tem vezes de quarto, quinto, sexto grau, tem vias famosas e bonitas que compensa fazer. Ou, às vezes, só no escalar em setor de falésia, como o Cookcliffe ou, né, o Five Up Books. Tem muita opção, tem bastante opção. Se você estivesse andando na mesma toada ali do Rafael, se um cara que tá começando agora a fazer viagem pra fora, pergunta, Yosemite ou Cachamon, o que que se indicaria pra ele? Pra ele hoje, cara, eu vou, eu quero conhecer, não é nem questão de grana, é questão de ir pra um lugar. Cachamon ou Yosemite, qual que se indicaria hoje? Eu acho que Cachamon é menos acessível, viu. É menos acessível? É menos acessível. Primeiro tem as caminhadas, né, então, assim, realmente você tem que caminhar. É um setor relativamente mais novo, né, então o que acontece? Tem menos vias, mas é difícil dizer, vai pros dois, né. Os dois valem a pena. Porque o que a gente ouve falar de Cachamon é que é o Yosemite vale na América do Sul. É claro, com suas peculiaridades, mas dizem que o potencial de Cachamon é tão grande quanto o Yosemite era há muitos anos atrás. Ou talvez até maior. Até maior. É, mas é diferente. O lugar, o lugar lembra um pouco, por ser aquele vale cortado com, é, mas é, é diferente. E o Yosemite é mais acessível, né. Você encosta o carro, dorme no Camp 4, você escala boulder dentro do Camp 4, você escala, você anda dez passos e tem um setor na direita, à direita ou à esquerda do Camp 4. Em Cachamon as vias estão há quanto tempo, mais ou menos? Em Cachamon para você chegar no vale, dentro do vale são três horas caminhando. É, então, daí, dali você tem outras vias e tal. Tem setores esportivos, tem setores, assim, compensa muito e, mas assim, é, é aquela coisa, a pessoa começou, iniciou agora, escala no quinto, sub, sexto grau, ele pode ir tanto para Cachamon quanto para Yosemite. Eu acho que Yosemite é mais acessível, tem mais, tem mais opções, mas vai escalar nos dois, vai se divertir nos dois, né. Como que você, como que o Otaviano chegou na Nova Zelândia? Não vale falar que foi de avião. Como que foi essa trajetória, hein? Nossa, isso foi uma época que eu estava bem estressado. Estressado por quê? Eu estava, a gente, é, no trabalho, eu estava me mudando na época, foi uma dor de cabeça. E a gente falou, vamos viajar, vamos. Tá, mas essa época do ano, onde que tem? Começamos olhando, vamos para Nova Zelândia, vamos para Nova Zelândia. Por quê? Fácil, assim, né? É, não, não foi tão fácil. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, eu quero ir Colombo, né. E vamos, ó. Cara, puta, e o dinheiro, pô, tá foda e tal, né, não estamos, o dinheiro não está curto. Fala, foda-se, vamos para Nova Zelândia. E, assim, a Carol, assim, com o companheiro, é isso, é bacana que, ah, vamos, vamos viajar, é com ela mesmo. Eu disse, ah, pô, eu não estou escalando também e tal, mas a gente consegue, ah, não tem problema, assim, né. Então, vamos lá. Pegamos, parcelamos milhões de vezes a passagem, o caro foi a passagem. Alugamos um carro e foi mais ou menos na mesma levada, assim, né, ficamos de, só que a gente ficou mais de barraca porque a gente não estava de van, né. Mas tem uma questão de preparação também, de pesquisa, de busca, porque não é só de falar assim, ah, eu vou para Nova Zelândia e aí, né. Ah, eu sempre fui meio ratão disso, assim, sabe, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ir atrás, de coisa, né. De toda hora estar pesquisando onde é que tem e tal, montanha, tal coisa, destino de escalada e tal. E, então, assim, eu peguei, assim, um mês, a gente já estava lendo tudo, já sabia onde a gente ia, onde a gente não ia. Montei um cronograma que a gente não seguiu porque o problema lá na Nova Zelândia, para quem vai lá para escalar, é o clima, né. O clima é patagônico, é muito vento, muita chuva, muita neve, então. Mas você não só escala, você também faz a, você anda pelas montanhas, né, porque você foi para a Plata, você foi para o Nevado Pisco e ali não existe, você não foi para escalar em rocha, não? Não, na verdade, assim, eu comecei escalando, eu comecei fazendo caminhada, né, fazendo trekking, fazendo, acho que com uma maioria, né, então, eu fiz, você ia caminhar aqui, fazia a travessia para lá, travessia para cá e caminha e vamos abrir mata e vamos, e tal, e chega uma hora que, eu queria um pouco mais, gosto de coisa mais técnico, comecei a escalar, comecei a escalar em rocha, comecei a ir para a alta montanha, gostei, mas aquela coisa assim, ir para a alta montanha só para caminhar também já não me, sabe? Já não era a tua vibe. É, assim, não que não tenha divertido, ah, legal, mas eu sempre queria alguma, mas sempre tinha aquele, como chance, tipo, eu queria alguma coisa mais. Então, fui fazer um curso de gelo, de escalar em gelo na Bolívia, 10... Foi no Limani? Não, no curso foi no Condoriri, na Vale do Condoriri, e daí, após isso, a gente foi para o Limani, acabou que se fizermos, conseguimos fazer o cume, foi o meu primeiro 6.000. E comecei a escalar uma coisa ali, outra coisa lá, ainda gosto, mas é complicado para a gente aqui, né, porque um trabalho com, né, tem que ficar... Você já não consegue treinar tanto quanto você treina, então eu treinava muito aqui, escalando na rocha, escalando no ginásio, caminhando, depois ia para lá. Comecei a buscar montanhas mais técnicas, quando fui para a Rua Arás, daí, escalei o Toclarar, algumas outras montanhas, no Equador também, né, com a Topax, fiz uma tentativa no Chimborazo também. Só que acabou que aqui comecei a escalar mais em rocha, mais em rocha, mais em rocha, sempre gostei de escalar de em fenda. Encontrei um pessoal que gosta de escalar em fenda também, que acompanha o cabo que estou escalando até hoje, né. E... E daí é isso, acabei ficando escalando mais em rocha, mas não tenho preconceito. E como você, assim, qual que é a tua, hoje, o que você, né, experimentou, né, alta montanha, caminhada, escalada esportiva, escalada tradicional, e o que que te faz a cabeça hoje? Que tipo de escalada? Fala, cara, isso aqui é a minha praia, é o que eu curto... Hoje eu tô na vibe de escalafiando, sabe, tipo, que nem hoje a gente pergunta, eu tô... Um amigo até que eu encontrei, um brasileiro que eu encontrei em Iosep, do nada e tal, ah, eu tô indo lá fazer a nose, ele falou, ah, boa sorte. Aí o companheiro dele, que era um argentino, que ele tinha pego lá no Camp 4, desistiu, ah, vamos, cara, preciso de parceria, eu falei, vamos. Daí eu falei, ah, o cara é daqui do Paraná também e tal, ele tava abrindo o setor de fenda e tal, também tinha aberto algumas coisas em Piraí e tal, acabou que coincidiu e agora a gente tem, volta e meia a gente tá indo pra lá escalando, escalando junto e tal. E hoje é minha vibe, assim, eu voltei de... Normalmente nas minhas viagens eu sempre procuro, na Nova Zelândia eu procurei o lugar que tinha, que era de fenda, que era Mount Somers, né, que é um lugar, assim, onde muita gente vai e tal, é um lugar bem bacana de fenda e tal. Na Europa também, Xamoni, Anote, Vale do Orco, Cadarese, então, assim, sempre procuro conhecer esses lugares, né, e hoje, assim, tô mais nessa vibe, sabe, procuro o lugar que tem, agora, sábado, tô indo viajar pra Jordânia, vou pra Wadhram, que é outro setor de fenda também, então hoje eu tô nessa vibe. No futuro sabe Deus, né, cara, daqui a pouco, sei lá, quero... Seja rodas longas ou seja... Ah, sim, sim. Falei que era no mundo todo, se não acreditar, né, viu? Cara, mas, assim, ninguém nasce sabendo, né, e hoje você teve experiências de, aliás, várias experiências, vários tipos de experiência em vários lugares com várias pessoas. Qual que é, como que é uma dica, o cara que tá olhando lá no vídeo em casa, tá, né, tá olhando em outro, no seu trabalho, tá agora, qual que é a dica que você dá pro cara que tá começando agora? Porque tem várias pessoas que olham essas pessoas que já tem experiência com um certo deslumbre, né, e, nossa, eu... Se espelham mesmo, né, a gente, em alguns pontos, todos nós somos referências em alguns aspectos, né, como que é a dica pro cara que tá começando, assim, o cara, ô, eu comecei assim, assim, entendeu? Como que foi a trajetória que você... Ah, eu fui num clube, daí, passei perrengue, não passei perrengue... É até interessante ele dar essas dicas, desculpa te interromper, é, porque o interessante do Otaviano é que ele vai pra uns buracos. É, pois é, pois é. Uma coisa é você ir pra Chamonix, onde você vai lá, e você tem um guia tudo coloridinho e tal. É, vai na guia de medir, né, e outra é você preparar a logística de como chegar nesses lugares que não são tão populares, né, E, ao que parece, você gosta também de achar esses lugares pra escalar, né, então, pegando esse gancho do Papaiel, O que que o cara que, de repente, tá começando e já tá escalando, mas que já, tipo, quer experimentar uma coisa fora e tal... Ou mesmo, ou mesmo, ou mesmo, né, como que você acha essas informações... Fazendo trekking mesmo... É, no Google mesmo... É, começa assim, às vezes, né, por exemplo, quando eu, agora... Nessa viagem conheci muita gente e tal, aí conheci uma amiga em Cotiamou que falou, pô, sou de Squamish... E eu, pô, todo mundo que é de Squamish é forte, mas o que que tem naquele lugar, né, cara? Então, assim, às vezes é só do... Às vezes é no boca a boca, no Papaiel, eu fui lá, então já tem um amigo lá, então já facilita muito, né? É, realmente é fuçando. Poxa, eu lembro, a primeira viagem que eu fiz foi... A gente pegou o carro, colocou equipamento, precisamos do equipamento do Wilton, né, porque não tinha muito equipamento, Ah, vamos lá, vamos. A gente foi até o Chile. O Wilton gosta de fazer umas caridades, né, cara? É, não, é. Não, sério? Equipamento é feito pra usar, né? Ah, é, também tem isso. É, também tem isso. Foi por isso que eu montei a loja, também deu-se que fazia isso. Ele treinava assim, ele experimentava o que que o pessoal tava precisando, ele comprava pra ele e experimentava. Tá lá o adesivo lá do pessoal, mas foi o Wilton. Aliás, a garagem do Wilton é famosa. A garagem do Wilton é famosa, você compra tudo. É o Mercado Negra. Desculpa, desculpa. Continuou lá. Esqueceu a pergunta. Continuou lá. Onde? Ah, enfim, é, então assim, e eu tinha muito medo de, pô, né? Não tinha emprestado, equipe pro Wilton e tal. E muito, qualquer coisa, muito medo de ver. Devolvi. Não tá junto com a minha serra, tipo tipo de caso médica. Todo mundo conhece isso, é livro, é, não. Devolvi sim, senhor. E, assim, o medo sempre vai ter, mas, cara, é meter a cara aí. Não tem esse negócio de, hoje a informação tá aí, né, pra você, como você falou, bota no Google, né, escalada tradicional e tal. Tem uma lista do país. A dica é pesquisa. É, é legal. Eu concordo, eu concordo com você, porque esse lance de pesquisa, ele abre muito campo, porque quando você vai lendo, você vai ouvindo nomes, você vai se envolvendo, você vai pesquisando equipamento, pesquisa lugares, você vai saber, tendo várias formas de conhecimento. E isso vai agregando, realmente, eu acho bem bacana isso. Realmente, essa dica é essencial. É, e você acaba indo com menos receio, né, você sempre tem aquele receio, meu Deus, mas se é a primeira vez, você fica, ah, eu mesmo nessa viagem pro Estados Unidos, sozinho, né, eu não tinha planejamento nenhum dessa vez. Foi a melhor viagem, por quê, né, mas eu sabia que eu queria ficar um tempo em Yosemite, um tempo em Junk Creek, né, talvez Needles, talvez Red Rocks e tal, mas eu não tinha muito, isso muito definido, né. Então, assim, e as coisas vão acontecer, na verdade, quando você vai viajar, assim, no modo, modo bactéria, vamos dizer assim, a coisa... O que é modo bactéria? Explica isso aí, mano. Modo dirty bag, né, aquela coisa, né, vira amigo do Tiongo, né, tipo, daqui a pouco, quando você vê, você tá ganhando de presente 60 ovos do Tiongo pra cozinhar, eu comi ovo por quase duas semanas só. Peraí, o mendigo te deu o ovo, cara. Não, ele não é mendigo, velho, não é mendigo. Puleiro! Pega aí! Não, mas é... Cara, não, mas é... Vocês estavam me batendo, mas vocês estavam me batendo. Não, 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 não. A gente talvez não encontre, mas você vai encontrar, é bom que ele... Não, não, mas eu te defendi. Então... E é legal porque as coisas ficam, começam a se tornar orgânicas mesmo, né, vão acontecendo, simplesmente. Você vê se tá numa cidade, daqui a pouco, lá mesmo, né, nosso grupo, às vezes... Vinha o pessoal conversar com a gente, ah, de onde vocês são? Ah, ele é da França, esse é da Alemanha, eu sou brasileiro, o outro é americano mesmo. Então, era uma salada, você começa a conhecer gente, começa a gente ir embora, a gente vir, a gente voltar. Então, é bacana isso. Então, isso... Até eu costumo dizer, a escalada é um bom motivo pra viajar, né? E viajar é um bom motivo pra escalar. É uma desculpa se faz a palavra, né? E como que você faz pro trabalho? Então, eu... Na verdade, assim, viajar pros Estados Unidos foi uma fase da minha vida, assim, que eu falei, cara, eu preciso... Eu preciso dar um reboot, eu preciso resetar. Né? Então, assim, eu larguei trabalho, larguei tudo aqui e fui. Né? E... E daí, quando eu voltei, continuei viajando, fui pra Cotiamor, fui pra Esquamish e tal, falei, não, agora preciso trabalhar, né? Na verdade, quando eu fui pra... Tava indo pra Esquamish, aí pintou um trabalho. Aí, eu falei, hum, meu dinheiro tá acabando, né? Isso, como eu já não sabia muito bem como é que eu ia fazer pra pagar as coisas lá, né? Então, assim, hoje eu faço programa, né? Ah, que bom, é essa história rica, né? É, a perante de programa. É, nós também. É, piada pronta, né? É. Mas, enfim, eu sou desenvolvedor de software, né? Faço programa de computadores. E... E hoje eu trabalho remoto, né? Então, isso dá uma boa ajuda, assim, né? Que nem... Eu já tenho duas, três dias mais ou menos planejadas, aí. Essa área de agora, pra Jordânia, realmente, eu vou ficar pouco tempo, acho que uns 20 dias. E você tá indo lá pra escalar? Pra escalar. Lá eu não vou trabalhar, né? Mas, daí, pro ano que vem, provavelmente eu vou viajar trabalhando e escalando. Você, nos Estados Unidos, agora, tá trabalhando também? Não, não. Essa agora foi um... Fiquei oito meses sem trabalhar. É. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Três meses. Três meses. Três meses. Comendo bacon e ovos. E... E café. Isso. E café. E café. O café deles é ruim, mas... E é legal, pra pessoal que tá aí em casa também, eu acredito que a primeira viagem, eu tava falando de primeira viagem de medo, acho que toda primeira viagem de todo mundo dá medo. De qualquer coisa. Ou, assim, você acha que você não tá preparado, ou que você... A língua vai ser... É difícil, ou... Enfim, né? Nós criamos esses mecanismos de defesa, vamos dizer assim, pra que... Pra que... Criar um receio. E eu vejo que, na verdade, depois da primeira vez, você só vai. Porque você percebe que aqueles medos, aqueles probleminhas que a gente mesmo cria, na verdade, são... É bobagem. Existem outros problemas... Que vão acontecer. Que vão acontecer, que você não dá pra preparar. E esse é o bacana, né? Porque a viagem, ela te força a sair do teu zona de conforto, pra realmente viver. E se libertar, na verdade, dessas correntes que você fica criando, né? Até autoboicote, né? Putz, não, eu não vou porque... Eu não sei falar inglês. Cara, eu não sabia falar inglês. Na verdade, eu ainda não sei falar inglês. E aquele negócio... Imagina você tentando, sei lá, falar as 300 línguas do mundo, né? Não tem como. Ah, tá bom. Daí você aprende espanhol. Você aprende inglês. Ah, agora eu não vou pra Alemanha, porque eu não sei falar alemão. Ah, eu não vou pra... Sei lá, pra Rússia, pra você falar rússia. No passado, o Rafael, a gente teve uma... Uma oportunidade dela, gente. Tava na Áustria, numa vila da Áustria. Acho que era uma vila de mil pessoas, cara. Que a gente queria falar de parapente lá. E não tinha um ser humano lá que falasse inglês, cara. Não falava espanhol, só falava alemão em um dialeto lá que nem os alemães entendiam, cara. E a gente conseguiu se virar. A gente até ganhou um ser humano. E meter as caras. É, não. E até legal que você começa a aprender, por exemplo, na minha viajinha, e é difícil, né? Pra mim, assim, que eu ficava... Porque como eu não tinha mais ninguém de brasileiro comigo, era difícil. Chegava de noite, eu não aguentava mais falar inglês. Chegava a dar dor na cabeça, assim. O pessoal na fogueira, assim, todo mundo se divertindo, falando, vou dormir. E tinha um outro amigo meu que era alemão, que o nível de inglês dele era parecido com o meu. Daí ele começava a falar alemão e eu em português. A gente conversava. Pra dar uma aliviada, assim, no estresse, assim. Ó, ó, acho que você tá falando isso. Só que um tá falando da casa, da filha, e o outro tá falando da Fórmula 1. É, de boleirada, não sei. E chegou um ponto que a gente tava quase se entendendo, assim. Teve hora que ele falou pra mim, como é que você tá entendendo eu falando? Não sei, mas... E perrengue? A gente quer saber de perrengue. É, quer saber. Tem algum? Bom, tem. Com certeza tem perrengue nessas viagens que você fala, eu vou pra lá e lá eu vivi. Ou uma história engraçada, junto com o perrengue também. Tem, tem várias, né? Sei lá. Perrengue escalando, perrengue... É, escalando foi legal. É só que o... Você não arruma nenhuma treta lá? Putz, várias, várias. Agora a gente... Agora vai aumentar a audiência. Tretas da montanha. Até quando eu tava no Vale, tinha um grupo famoso lá que tava... Não foi esse último recorde, foi o anterior, que tava batendo o recorde do Adenoso. Os caras estavam descendo, querendo descendo a minha corda e começaram ali. E eu já não entendia muito bem em inglês, já comecei a falar em português, comecei a me irritar. E a pessoa, porque queria, porque queria descer na minha corda, falei, cara, tem oito cordas fixas aqui. Ah, mas a gente tem a preferência. Não é a preferência pra fazer o rapel? Pega qualquer corda e desce, não me incomode. Essa corda aqui eu fixei, eu vou descer. entendeu? Eu já comecei a me irritar e porque os caras, porque assim, como eles estão muito na adrenalina, até entendem que estão na adrenalina e querem, porque estão tentando baixar tempo e tal, às vezes eles querem atropelar. Cara, peraí, não é assim, lógico, não é todo mundo, tem uns e outros e tal, mas sempre rola, não adianta, a viagem sempre rola, na parede. Muita gente, eu sempre tinha muita gente escalando, muita gente, eu cheguei a ficar duas horas no platô esperando pra escalar, falei, não aguento mais, vou ter que ir rápido. E esse tipo de situação, eticamente falando, é o cara que ele é folgado? É que assim, é complicado, primeiro é complicado julgar, porque a ética, cada local tem, acaba desenvolvendo sua ética. Pô, e eu sempre tenho uma ética muito antiga. Então, eles têm uma ética de que, se a pessoa está em simultâneo, você dá a vez. Se a pessoa está em livre, você dá a vez. Ou está pra um dia, por exemplo, na Noze, por exemplo, a gente está lá pra fazer em 3, 4 dias, o cara está fazendo em um dia, você dá a vez. E eu acho super justo isso, porque o cara não bateu um recorde, o outro está tentando, precisa ir mais rápido, não vai ficar esperando um cara ficar rauleando dois patetes de 80 quilos na frente dele. Mas, às vezes, tem uma situação que não dá, você está numa parada que é muito inconfortável, está ruim para deixar a pessoa passar e tal. E, às vezes, na adrenalina ali, acaba rolando, a diferença de língua, acaba rolando uma discussão. Mas, é, tranquilo, é coisa de convivência. Cara, você falou de fenda, então, só falar um pouquinho mais essa questão de fenda, porque aqui no Brasil você tem uma dificuldade com fenda. Você gosta de treinar em fenda, a gente sabe que aqui no Paraná está tendo alguns setores só de fenda, mas em relação ao Brasil é pouca coisa hoje, né? É mais ou menos, cara, você pega Itatiaia, por exemplo, Itatiaia tem prateleiras lá, incrível de fenda, fenda que eles chamam lá splinter, que é perfeito, padrão internacional. Piraí do Sul ele tem bastante fenda, mas é muita fenda com agarra, né? Sempre tem uma agarrinha ou tal, mas ainda assim, é um lugar de escala tradicional, né? E agora tem o Céu das Orquídeas lá que o Alexandre está desenvolvendo o setor, que está incrível também, porque tem dia de 40 metros de, sei lá, teve uma lá que o que o William fez com sete camalô quatro, né? Tipo, eu entrei com dez camalô quatro, né? Onde fica esse setor? Fica em Sapopema, né? Fica no norte do Paraná. Tudo nessa região de arenito ali. É, esse é basalto, né? Basalto. É basalto, de disjunção colunar, sem calça, assim, perfeito, com pouca garra, muito bom. Rio de Janeiro tem algumas vias também, tem a própria hierógrafos, né? Eu até dei uma tentada nela outra vez, é um setor que tem algumas vias de fenda também. Realmente a gente tem pouca fenda, mas dá pra se divertir. Dá pra se divertir. Lógico, não é igual, isso que eu falo, que a gente tem que minerar muita coisa, né? O cara que é escalar fenda nos Estados Unidos, o Indian Creek, tem duas mil vias catalogadas, né? Então, de fenda. É diferente, mas pra quem gosta tem que se contentar com o que tem, escalar o que tem também, não é só, eu acho que é, eu gosto muito de fenda, mas gosto também de escalar placa, gosto de escalar aderência, tem estilo de escalar que eu não gosto de escalar, escalo menos, mas, né? A gente tem aí. E Patagônia? Patagônia tem bastante fenda, É, Schaltei eu não escalei ainda, né? Nunca fui pra lá. O pessoal fala que é mais quebrado, até na verdade é uma escala mais alpina, acho que o, quando você vai pra lá, você vai contra a cabeça, né? Então, você vai pra lá, pra ficar lá, fazer várias enfiadas, ficar dias na montanha, aproximação longa, então, uma escala mais alpina, né? Acho que até uma, até tenho certo interesse de ir pra lá, duas ou três vezes eu fiquei de ir pra lá, acabou não dando certo, esse ano foi uma. Eu sofri um acidente com o Chiamou, acabei tendo que voltar. O Freio é um lugar bacano, tem bastante fenda, Cerro Colorado, Tiritico, perto de Coyac, no sul do Chile, é Patagônia também ali, não é Schaltei, mas é Patagônia, é um lugar bem seco, o clima é muito bom, e tem bastante fenda, tem bastante fenda de dedo, bastante fenda de mão, assim, de três, quatro enfiadas, é um lugar bacana também, Arenales, enfim, tem opções, tem opções, a gente tem que ir buscar. A opção não falta. E até é aquela coisa, desculpa pra viajar, então você tem na América do Sul, você tem na Europa, você tem nos Estados Unidos. Então, essa é a dica pessoal, na verdade a escalada é uma grande desculpa, ou uma desculpa esfarrapada pra gente viajar e conhecer o mundo e viver. Otaviano, já passou o nosso tempo, tranquilo. Obrigado pela tua presença, obrigado aos meus colegas de mesa, espero que você tenha gostado do episódio, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e tocar no sininho. Falou pessoal, até o próximo episódio de Roda na Montanha. Porque a hora que ele começou a falar que não estava muito afim de Roda na Montanha, cortou a tua montanha. É, a gente cortou, não quero saber falar dele, não quero falar de escalada. tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem.